Música Astronauta hein? Meu planeta é tão lindo que só vendo! Mas antes da nossa historinha, já aproveita pra se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações pra ficar por dentro de todas as novidades. E agora, vamos pro vídeo! Música É o que eu sempre digo, não existe planeta tão lindo quanto a Terra. Duvido que seja como Babuíum. Oceanos da mais quente lava, lagoas altamente sulfurosas. Deve ser uma beleza. Na Terra, os oceanos são azuis e repletos de formas de vida dos mais variados tipos e cores. Nas matas, há uma infinidade de espécies de árvores, plantas, flores e animais. Isso pra não falar das aves, das borboletas... Puxa, deve ser bem bonito mesmo. Tá aí, me convenceu. Hã? Convenci de que? É pra lá que eu vou nas minhas próximas férias. Eu também vou. Não! Por que não? Ah, entendi. Era tudo mentira, aquele papo de planeta bonito. Não, não é isso. O que é, então? É que até hoje nenhum terráqueo viu um extraterrestre. Além de mim, é claro. O que é um extraterrestre? Ouvi dizer que são criaturas medonhas. Pode nos indicar um bom hotel em seu planeta? Hotel? Bem, eu... Vou indicar uma charmosa e bucólica pousada. Legal! Estaremos lá no próximo encontro das luas de Faruns. Isso é daqui a dois dias. Acho bom eu ir preparando os meus pais. O astronauta avisou que viria? Não. Oi, pai! Oi, mãe! Filho? Que surpresa boa! Por que não nos avisou que viria? Eu teria caprichado no almoço. É... Resolvi de última hora. Pode falar. Falar o quê? O que você veio falar? Não consigo esconder nada de vocês. Já sei. Conheceu uma boa moça e vai trazer pra gente conhecer. Vou trazer alguém. Mas são dois colegas de trabalho. Que bom! Você nunca traz seus amigos pra gente conhecer. Acontece que eles são meio esquisitos. Duvido que sejam mais esquisitos que o Jocacerola. É... O seu colega de escola é o que dormiu em cima do guarda-roupa. Garanto que eles são muito mais. Não importa. Seus amigos são nossos amigos também. E... Pai, mãe. Esses são os amigos de quem falei. Prazer. Olá. Prazer. Vocês vieram de alguma festa fantasia? Festa? Festa? Não, mas parece legal. Queremos conhecer. Mãe, eles são assim mesmo. Ah, assim? Então eles... Eles... Sim, nós não somos da Terra. Retiro o que disse. Eles são mais esquisitos que o Jocacerola. Ei, astro. Queremos conhecer a Terra. Vamos ver se é tão bonita quanto você vive dizendo. Vamos lá. Vocês verão que é bem mais bonita ainda. Só acredito vendo. E... Astronauta, isso aqui é fantástico. Muito mais lindo do que imaginei. Eu não falei. Venham. Vou mostrar a cachoeira pra vocês. Hã? Olá, seu Jacinto. Ma... 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 Mostra extraterrestres. Hã? Onde? Onde? Essa não. Isso vai causar um rebuliço na vila. Amanhã o sítio dos meus pais vai estar lotado de jornalistas e curiosos. Bem que você avisou. Foi nossa culpa. Não devíamos ter vindo. Vamos embora agora mesmo. Não vou permitir que estrague as suas férias. Mas não vejo outra saída. Mas eu vejo. Voltem pra casa que preciso providenciar uma coisa. Espero que ele ainda se lembre de mim. E... Astronauta? Que bom te ver, amigo velho. Olá. É bom vê-lo também, seu prefeito. Para os amigos, eu ainda sou o Jó Cacerola. Sente-se. Você ainda dorme em cima do guarda-roupa? Ha ha ha. Você ainda lembra disso? Eu superei essa fase. He he he. Mas que bons ventos o trazem até aqui. Vim propor uma festa beneficente para o nosso município. Na manhã seguinte... Acho que você se enganou, astronauta. Não apareceu ninguém. Eles virão. Conheço bem o povo desta vila. Eu não falei? Olha lá os monstros. Firma eles. Tira retrato. Eles esperaram pra chegar junto com os jornalistas da capital. Falamos diretamente da Fazenda Tangará, onde pela primeira vez faremos contato com extraterrestres. E agora, astronauta? Relaxem. Vai dar tudo certo. Não percam. Sábado, a partir das 7 horas, na Praça da Igreja, a primeira festa beneficente e a fantasia de Vila Marmelo. Hã? Festa fantasia? He 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 he. Sim. E estes meus amigos, o Tião e o Firmino, estão aqui para fazer a propaganda. Tião? Firmino? E no sábado à noite... Astronauta, você foi genial. O modo como você lidou com a situação... Ora, foi o mesmo que desviar de alguns asteroides. Aí estão vocês. Venham. Quero apresentá-los a alguns amigos. Você não vem, astronauta? Não, depois a gente se vê. Os seus amigos são umas figuras. Eles adoraram vocês e principalmente o nosso planeta. Já estão falando em V de novo no ano que vem. Então, cuide para que coincida com a segunda festa fantasia da Vila Marmelo. Bem lembrado. Dias depois... Adeus, pessoal. Boa viagem. Dirija com cuidado, filho. Eles gostaram mesmo daqui. Você viu como eles ficaram amigos do prefeito? Os esquisitos se atraem. O astronauta falou que ele não dorme mais em cima do guarda-roupa. Perto dali... E se você gostou dessa historinha, deixe seu like. Muito obrigada por assistir. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!